Acho que há uma capacidade de adaptação e há, sobretudo, áreas em que os órgãos de comunicação social e os mídia vão ter que se reinfogar, mas podem ajudar muito a sociedade. Resumindo novamente, toda a questão de ajudar a conduzir as pessoas pelo turbilhão, pelos dados, pela informação que lhe chega e, portanto, ensiná-las a terem uma capacidade de critério para avaliarem a informação que lhe está a chegar e, por outro lado, retirarem-nas daquelas bolhas de comunidade em que as pessoas acabam por apresentar sempre no dia-a-dia dos seus próprios interesses. Novamente, projetos que nasceram diretamente o digital e dando aqui novamente o exemplo do que eu conheço, que é do SAP, nós fomos provavelmente o primeiro projeto digital online, em que se começou a ter um verdadeiro jornalista multimédia. Tivemos, na altura, um responsável por esta área que conseguiu ter a capacidade de ter alguém que lhe produzisse conteúdos. Nós, neste momento, somos agregador puro, portanto, toda a parte, na verdade, jornalística está do lado dos parceiros. Mas, obviamente, depois damos as nossas orientações daquilo que se pretende fazer. E nasceu aqui muito a lógica de, de facto, e fizemos esse trabalho junto de parceiros órgãos de comunicação social também ao longo do tempo, dos desafiar, dizer, olha, atenção, quando vocês vão ao terreiro, vão recolher uma notícia, texto, levem o telefone, novamente, depois a tecnologia ajuda, quando o iPhone não gravava, não dava, não é? Mas depois começa a dar, não é? O smartphone. E, portanto, levem, captem logo a imagem e o som. Portanto, passam a produção do texto para papel, para o meio que for, mas reutilizem-na diretamente para online e, portanto, tem aqui o back-office para poderem colocar. E isto, hoje em dia, já começa a ser, de facto, uma realidade também nessas redações mais tradicionais. Obviamente que nunca é imediato e, muitas vezes, nasceu com uma área digital, que era também uma coisa ali ao lado, portanto, são os que pegam ali, pegam naquilo que nós fazemos, fazem copy-paste e põem no online, mas que, a dado momento, vai crescendo e, hoje em dia, as redações, de facto, de mídia têm que ser completamente multidisciplinares neste sentido. A reconversão de recursos humanos de um formato mais tradicional para o outro é sempre mais dolorosa, mais amorosa. Novamente, como nós não os tínhamos in-house, isto foi muito simples, adaptamos mais rapidamente. E, portanto, é natural que também numa lógica, até porque, como falávamos, a velocidade a que a receita cai nos modelos tradicionais não é compensada pela velocidade a que ela cresce nos mais novos, a pressão de modelo de negócio, na verdade, leva a que haja a lógica do clickbait e haja uma lógica muitas vezes desenfreada de, pôs não sei quantos ver mais dentro do mesmo artigo, mas, no fim do dia, é a mesma pessoa que está ali. Uma obsessão que nós acabamos por ter aqui, que acho que a indústria toda tem que ter, é, de facto, pela qualidade e por garantir que, de facto, estamos a chegar e conseguimos traduzir, depois para os anunciantes, um reach real daquilo que está a acontecer e a quem nós acedemos no online. Acho também, na tal perspectiva mais otimista e de progresso e desenvolvimento, no bom sentido, que o jornalismo vai encontrar o seu caminho, novamente, no tal pilar de literacia digital, ajudar as pessoas a perseguir boa informação, informação de qualidade e, portanto, dar-lhes esta garantia de qualidade. Isto é um papel fundamental que vão ter no futuro, versus, novamente, as tomadas de informação que circulam por aí, e depois, por outro lado, de conseguir também trabalhar especificamente a apodigital de artigos de mais qualidade, profundidade, que, no fundo, acrescentem versos àquela informação mais básica, que também só precisamos das duas, três linhas e já estamos informados do que aconteceu, porque não precisa ser desenvolvido. Agora, um artigo de fundo que, de facto, explique porquê é que aquilo aconteceu, qual é que é a raiz do problema, que faça a tal análise mais completa, de repente já estamos dispostos a pagar por ele. E, portanto, isto também vai haver aqui uma evolução, porque depois também não vamos ter acesso a ele em mais sítio nenhum, porque se não vamos noutras plataformas, e a plataforma que utilizamos é mais a digital, é aqui que temos para lhe aceder. Portanto, eu também aqui, não sendo jornalista, como não sendo engenheira, consigo ter uma perspectiva um bocadinho mais distanciada dessa realidade e olhar, de facto, para a indústria como modelo de negócio e como onde é que traz o valor para os utilizadores que depois vêm dar na audiência e como é que, de facto, se pode sustentar. Não é uma indústria fácil nesse sentido, porque não tem grandes margens, novamente, struggling para conseguir aqui um caminho, as coisas evoluem muito depressa, mas acredito que, efetivamente, o bom jornalismo e quem conseguir sobreviver a esta fase agora muito de turbilhão e conseguir garantir que trabalha na qualidade, que é credível, portanto, que traz valor na análise, porque, essencialmente, voltamos às questões das necessidades das pessoas. A necessidade das pessoas, do ponto de vista da informação, não tem tempo para ver tudo. Portanto, se entupirmos as pessoas com toneladas de informação não filtrada, não curada, isso não vai servir às pessoas, vão andar no seu mundinho com pouca informação, porque é tomate, ninguém consegue processar aquilo. Ter entidades que, de facto, têm a capacidade de triar o trigo do joio, de analisar, de dar valor acrescentado, de processar a informação, nos trazer a informação de uma forma mais direcionada, em todos os temas da vida e do mundo, porque, no fundo, a informação tem a ver, por exemplo, se entrarmos nos temas de sustentabilidade e do planeta, há imensos estudos pelo mundo todo que, através da internet, podemos acedir à maioria deles com muita facilidade. Mas, lá está, mora tempo, processá-los de gerir aquela informação, perceber, de facto, o que é que impacta no impacto, nas nossas vidas, o que é que podemos fazer para ajudar, quais é que são, de facto, os verdadeiros problemas. Portanto, ter aqui, depois, jornalismo, que continua a fazer o que o jornalismo faz, que é criar isto tudo, dar valor às pessoas, eu acredito, efetivamente, que vai ser valorizado e é como tudo, as coisas são muito cíclicas. De repente, estamos aqui na fase do trabalhão em que agora toda a gente acede a tudo, mas já se fala em fake news, já se fala em populismo, já se fala, depois é um tema que ainda por cima impacta aos governos, para os governos também estão atentos a, isto vai, de alguma forma, regularizar, e é importante, obviamente, a comunicação e os órgãos comunicação social numa perspectiva também de democracia, portanto, é uma profissão de futuro, ainda assim, eu diria, acredito, efetivamente, porque acho que tem valores a acrescentar, versus este mundo de excesso de informação em que depois vamos viver e que a internet, por outro lado, permitiu. Portanto, há aqui um valor jornalístico, claro, os que o conseguirem agarrar e serem bons nisso vão ter modelo de negócio. Tchau, tchau.